Isto parece um problema Ainda quero apanhar aquela serra depois toda para descer Sempre é gostado à esquerda Sempre é gostado à esquerda, não é? Desce Agora vem seu mão no zenga novo Talvez não desci para nada Talvez não desci Vai ser bonito vai Na meia noite a gente vai engata Está um bocadinho e não vamos parar dentro dos góis Não é de ser bonito Parar dentro dos góis não é de ser bonito Não, por ali ilusão à estrada Não é de ser bonito Estão indo para a frente Estão indo para a frente Estão indo para a frente já estamos encostados à rede 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 está aí rede foato a rede frumite heheheh maluque O que é que é que é que é que é que é cheiro de brilho? Está só picada. Está só picada a câmara. Olhe uma abaixo. Estou dando muita coisa para descobrir. A esquerda, sempre à esquerda. Olha só em primeiro! ... Vamos lá. 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 Cuidado aí com o fio. 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 Cuidado aí com o fio.